Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Lembra aqui do nosso desenho, vamos fazer a pintura dele hoje. Eu vou começar por essa parte aqui, ó, atrás, aí eu vou aproximar vocês um pouquinho pra gente ver, tá certo? Essa região aqui, não é acima do nosso desenho, eu vou passar uma camada de incolor aqui por essa parte, tá? Vou umedecer, pra umedecer um pouco o tecido, porque eu quero fazer um esfumaçadozinho, isso aqui é uma sacaria. Se eu faço um esfumaçado em cima do tecido seco, aí tem de quando a gente for lavando, né? E sumindo um pouco esse esfumaçado, porque ele não vai penetrar direitinho no tecido. E se o tecido tiver já levemente merecido por alguma tinta, alguma coisa, né, algum diluente, né, ou incolor mesmo, que é o que eu vou colocar aqui... Você, quando colocar o tom pra esfumaçar, ele vai se prender direitinho, tá certo? Então, eu vou passar aqui uma camada de incolor, isso aqui é a opção número 18. E volto pra gente começar a trabalhar, viu? Bom, eu passei aqui o incolor, agora eu vou pegar aqui o sépia, o pincel 18 mesmo, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó... Passando assim, um esfumaçadozinho em cima... Da região onde eu coloquei o incolor. Esse risquinho para cima, depois a gente vai trabalhar a parte de baixo também, mas por enquanto eu estou preocupada com essa parte aqui, tá? Se marcar um pouquinho pra baixo, não tem problema não. Aqui acaba a minha talvinha, aí ficou a marquinha mesmo. Aqui eu vou só esfumaçar, parte de baixo mais escurinha, parte de cima eu vou esfumaçar. Deixa eu pegar um pincelzinho agora menor. Eu estava com o 18, vou pegar aqui o 14. E vou intensificar aqui essa parte aqui de baixo. Deixar mais marcadinho. Aqui, ó... Acostando no bichinho, nos bichinhos. Eu vou melhorar. Pronto. Olha, gente, hoje eu vou usar esse estênciozinho, que eu não vou dar referência, porque realmente ele já é velhinho, eu nem tenho mais. Mas você pode estar usando qualquer um que você tenha na sua casa, e se você não tiver nenhum, você pode deixar só o esfumaçado. Só que aí você faz o esfumaçado mais curtinho, do mesmo jeito que fiz. Aí, você faz ele mais curtinho, porque daí, né, não precisa ficar tão longo. Eu fiz um pouquinho mais longo pra eu ter aqui, ó, um espacinho pra eu trabalhar com esse estêncio. E, no entanto, eu não vou usar ele inteiro. Vendo? Aqui, ó, não vou usar inteiro. Eu vou usar só parte dele. Eu vou colocar metade dele aqui, alinhar no risquinho de grafite que fiz. Aqui, assim. E vou... Com o branco, eu vou usar até um pincelzinho escolar aqui, ó, chato mesmo. Tem aqueles pincelzinhos redondos, coisa assim. Vou usar um pincelzinho macio, chato. E vou vir aqui, ó, marcando, né, os pontinhos aqui abertos. Pra fazer um detalhezinho aqui em cima desse esfumaçado, desse sete. Antigamente, lá, quando eu comecei a pintar, a gente chamava isso de modo vazado, né? Aí, hoje, chamam de estêncio, cada dia muda o nome. Mas, vamos lá pro nosso modo vazado. Bom, vou fazer isso até lá no finalzinho. Eu gosto de ir dando uma brechadinha. Seguro direitinho e dou uma brechadinha, tá marcando direitinho. Como é um motivo natalino, você pode estar usando algum tom aí, é, metálico. Eu ia colocar o branco metálico, mas ele não aparece muito bem. Ele é bem clarinho, né? Então, eu preferi pelo branco mesmo. Pode estar usando aí, se você tiver um estêncio com motivo natalino, pode estar usando, né? Bom, deixa eu tirar agora aqui. Pronto. Pronto, os pontos pequenininhos, muito pequenininhos, como aqui, ó. Eu vou reforçar um pouquinho. E um tecido mais lisinho, ele aparece muito bem. Mas, tecido mais grosseirinho, aí, como é o esfumaçado, em cima de um esfumaçado, clarinho, que não tá muito escuro aqui em cima. Aí, ele fica mais suave mesmo. Esse lado aqui vai pra costura. Pronto. Bom, gente, olha só. Aqui, olha, eu segui colocando o incolor e esfumaçando, do jeito que eu fiz aqui embaixo, com o sépia. Esse lado eu também terminei, ó. Aqui, tá? Fiz do mesmo jeito que do outro lado. E o pincel, né, que nós usamos, esse pincelzinho aqui, chato, foi só pra mostrar pra você, né, que você pode estar fazendo isso aqui com qualquer pincel. Mas, se você tiver algum pincel redondinho, tipo esse aqui mesmo, esse é até grande. E eu costumo fazer com ele mesmo, ele é bem macio, esse é um pincel de maquiagem. Se você tiver algum pituar, coisa assim na sua casa, você pode estar usando pra fazer isso aqui. É, né, é até mais fácil, bem mais prático, tá certo? Mas, na falta de ter um pituar, por exemplo, você pode estar usando qualquer pincelzinho que você tiver aí, tá bom? É, no caso, esse daqui é o mesmo processo, né? Você vai colocar o seu estêncil e vai dando umas pressionadinhas com a cor que você escolher em cima desse vazado. E ele vai fazer o trabalhinho, esse trabalhinho aqui no seu tecido. Bom, vamos seguir, então, com essa parte aqui de baixo, né, da pintura aqui embaixo. Pra pintar essa região aqui de trás, né, do nosso bichinho, parte aqui, como é uma parte grande, eu vou fazer uma misturinha. Eu vou colocar, olha, pra minha misturinha, eu vou colocar uma porção, duas porções, eu vou fazer uma mistura grande, tá? Eu só vou mostrar aqui pra vocês como será. Aqui, ó, duas porçõezinhas de incolor, duas porçõezinhas de branco, duas porções de branco, e vou colocar uma porçãozinha de sépia. Aqui, uma porção de sépia, e vou misturar, né, tudo isso. Para que fique um tom assim, clarinho, não escuro demais e não claro demais. Se você preferir, você coloca as três porções de branco, para que fique, deixa eu colocar aqui, pra que fique ainda mais clarinho. Se você preferir, você pode estar enchendo de marfim, essa parte aqui de trás, de areia, palha, algum tom que você goste, um tom assim, clarinho, tá certo? Eu vou fazer a minha misturinha e vou encher essa região aqui de trás todinha. Você vai controlar a cor que você quiser, se você decidir fazer a misturinha, se mais clara ou se mais escura, tá bom? Bom, gente, a minha misturinha tá aqui pronta, eu fiz ela numa tampinha de tinta grande. Fez uma boa porção, porque eu vou sair pintando, ó, por aqui. Eu vou vir aqui, olha, aí eu vou fazer o contorninho aqui do grafite que eu havia, né? Eu havia colocado aqui o risco do grafite, separando essa parte aqui de baixo, a de cima, e eu vou descendo aqui, tá? Eu vou trazendo aqui para baixo. E vou preencher essa região aqui todinha. Quando eu fizer esse preenchimento, aí eu volto pra gente continuar. Todos os vassadinhos assim, ó, por aqui, por aqui, e vou preencher com esse tom. Bom, gente, por enquanto, né, o nosso trabalhinho vai estar assim, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar essa parte de baixo que eu acabei de pintar. Aqui, com o branco puro, esse é o número 18 ainda, eu vou vir aqui, ó, esfumaçando o branco aqui em cima. Aproveita pra fazer isso, enquanto, né, o seu tecido está úmido. Não deixa secar essa tinta, não, viu? Pra você fazer esse esfumaçadinho. Eu quero deixar uns cantinhos mais clarinhos, outros mais escurinhos. Deixa eu colocar um pouco mais aqui. E se você tentar, né, fazer bem uniforme, melhor você fazer a tinta já mais clarinha, né? Se você quiser deixar assim, mais machadinho, aí você... Deixa pra fazer a manchinha depois, como eu fiz. Mas, se você quiser tudo bem uniforme, bem clarinho, aí você deixa a sua tinta mais esbranquiçada. Aqui, assim, e vou fazer do outro lado também. A parte de baixo, não. Desse outro lado, né, do meu bichinho, eu vou vir aqui também. Fazendo isso, deixa eu fazer por aqui. Aqui, não vou trazer bem pra frente do meu bichinho, só até aqui, pronto. Deixa eu pegar mais um pouquinho de branco e vou colocar aqui. Deixa eu clarear um pouco mais essa porção que eu coloquei aqui. E agora, eu vou fazer o chãozinho. Agora, com o rústico na parte aqui embaixo do meu desenho, né, eu vou vir aqui com o pincelzinho número 14 mesmo. E vou, olha, fazendo o contorno do bichinho. E vou espalhando aqui. No lugar do sépia pra você usar nesse branco, né, e em color, essa mistura. Se você não quiser usar uma tinta pura, como eu queria ele assim mais escurinho, eu preferi fazer uma mistura, tá? Você pode estar usando, no lugar do branco, você pode estar usando, aliás, do sépia. Você pode estar usando rústico, terra queimada. Qualquer tom, pode ser tons diferenciados, como azul, cores que você goste, tá bom? Pode usar o marrom. Não necessariamente trazer pra esse, essa cor mais palha. Olha só aqui a sombra. Por conta do corpinho dele, né, aí tem mesmo a sombra que eu não vou estender, não vou marcar. Mas, uma coisa é certa, ela será curtinha e lá no final, se ficar suave, se ficar, caso fique, eu vou colocar um pouquinho de preto, viu? Mas, só se eu achar que tá meio flutuando o meu bichinho. Aí, eu coloco um pouquinho de preto nesses cantinhos. Gente, olha, se não tiver profundidade o bastante, a gente coloca o preto. Eu vou fazer isso aqui até lá no final do meu desenho, tá bom? Eu quero também, né, chamar a atenção de vocês aqui, ó. Esse encontro, né, ele fica um pouquinho, ele não fica bem separadinho. Então, esse lado até que tá, eu achei mais escurinho, o outro menos. Mas, aí, ó, o pincelzinho chato, tinta só de um lado, esse é o pincel número oito. Eu vou fazer aqui um contorno. No risquinho do grafite que eu havia feito no meu desenho, né? Aí, eu venho fazendo um contorninho aqui, pra deixar, você pode fazer com o pincel zero, querendo, viu? Se você tiver mais prática com o pincelzinho zero. Aí, você vem fazendo aqui o contorninho, deixando bem separadinho o biquinho dessa parte aqui de baixo. Aqui acabou, né, a minha tábua, também já é espaço pra costura, então, eu vou só marcar um pouquinho. E desse outro lado, né, eu vou fazer também. Esse aqui. E vou seguir por aqui. Até lá no finalzinho. Olha só, as perinhas do paninho vai soltando. Aí, dá nisso, né? Que ali pode ter um borrãozinho, deixa eu passar esse borrãozinho aqui. E arrumar. Deixando o contorninho mais marcadinho. Pronto. Bom, gente, e pra já, né, o nosso trabalhinho, olha, ele tá assim, viu? Então, vamos começar a pintar as folhinhas. Eu vou fazer o preenchimento aqui das minhas duas folhinhas. Eu vou preencher, temos três só, eu vou preencher as três, tá? As três folhinhas com verde maçã, total verde maçã. Bom, gente, eu fiz aqui o preenchimento das minhas folhinhas com opção número 14. Mudei agora para o 10, pra detalhar, tá certo? Agora, eu vou pegar aqui, olha, o verde soft. Preenchi com verde maçã. Agora, com o verde soft, né, eu vou colocar um pouco de luminosidade. Olha só, onde eu tô distribuindo, né, essa luminosidade pra minha folhinha. Passar por aqui. E vou distribuir uma porção aqui também. Pegar o verde pinheiro e vou colocar um pouco de sombra. Nessa separação entre elas, né, uma está embaixo da outra. Então, na região onde ela está embaixo, eu coloco o verde pinheiro. E onde ela está atrás dos bichinhos, eu também vou colocar o pinheiro. Aqui, olha, eu vou colocar o pinheiro na região onde ela está embaixo do bichinho, atrás do bichinho. E vou trazer um pouquinho aqui pelo centro. Com o verde pântano, eu vou detalhar. Ela terá contorno, ela terá meia cura, mas também eu vou acentuar aqui, olha. A sombra, profundidade. Vou acentuar aqui. Dá um pouco de profundidade. Vou pegar o pincelzinho menor. Esse daqui é o número quatro. Ele tá bem durinho, eu vou fazer isso. Você não se viu, eu vou pegar o pincelzinho. Mas, vou pegar no mesmo tamanho. Aqui, eu vou fazer os contorninhos. E vou fazer nervuras. Você pode estar fazendo com o pincel zero. Eu tenho mais facilidade, tá? De fazer com esses pincéis chatos. Aqui, ó. Tenta só de um lado, você começa o contorninho de fora. E vai trazendo até a tinta acabar. A fora da folhinha. Aqui, ó. Vai pra fora da folhinha. E desce. Vai pra fora da folhinha. E traz o seu contorninho. Entendeu? Deixa eu fazer aqui a nervura principal. E vou puxar as auxiliares. Outra aqui. E tá bom. Agora, vamos pra essa outra. A gente começa o contorninho, não é? Olha só. Passando da folhinha. Passando da folhinha. Passando da folhinha. Aqui, eu posso fazer o caminho contrário. Aqui. Se não ficou bem marcadinho, passe, pegue mais tinta e passe outra vez. Nervuras. Aqui. Aqui. Deixa eu tirar esse excesso aqui dentro e pronto. Essas folhinhas estão prontas. Vamos fazer a última? Aqui está ela, que eu já havia preenchido com o verde maçã. Acabando o pincel. Tirar aqui os excessos de tintas. E vou, olha, passar aqui o marfim. Ele é marfim, não. O verde soft. Não é marfim. Você pode substituir por marfim. Você pode substituir pelo branco, se você não tiver marfim. Então, você pode substituir por areia, palha, amarelo bebê, algum tom que tenha bastante branco, tá? Se você não tiver o verde soft, aí você já olha se tem o marfim. Se não tem o marfim, aí você vai olhando as outras tons. Pronto. Agora, eu quero o verde pinheiro. Passar o verde pinheiro aqui. Na região onde minha folhinha está embaixo ou atrás, né? De alguma coisa. Subir um pouquinho na região central. E agora, nós vamos para os contornos. Pegar o pincel menor novamente, fazer de pântano. E vamos aos contorninhos que saem de fora da folhinha, vindo para dentro. De fora, vindo para dentro. A gente deixa como um espinhozinho lá na pontinha, tá? Aqui. Aqui. Pronto de contorno. Pronto de contorno. Nervura principal. E as auxiliares. Última folhinha também pronta. Bom, eu vou aproveitar, né? Já pintar aqui os azelinhos. Eu vou preencher de vermelho. Total vermelho. O vermelho que você tiver aí na sua casa, tá bom? Aqui eu estou usando vermelho tomate. Mas, se você vai usar o que você tiver aí, tá bem? Não tem problema. Eu continuo minha pintura, tá? Com o meu pincelzinho número 10. Se você achar que é grande, troca pelo 8, tá? Depende muito do tamanho da impressão também do seu trabalhinho. O que eu tenho aqui é o preto, viu? Pra dar continuidade com o preto. Fazer sombra aqui com o preto. Mas, você pode estar fazendo com o vinho. Bom, a impressão pra esse trabalhinho aqui, o ideal é uma folha A3. É o tamanho certo pra um paninho aí de copa, tá? Mas, aí, você vê que tamanho que você imprimiu, porque varia muito. Se você imprimiu numa folha A4, o tamanho do pincel precisa ser menorzinho, né? Aqui, ó. Eu vou passando preto na região onde o azevinho está atrás de alguma coisa. Principalmente, um atrás do outro. Ele está por trás e ele vai levar aqui, ó. As sombras. E essa sombra eu tô fazendo com o preto. Eu gosto de colocar a sombra preta dos meus azevinhos. Aqui embaixo, eu vou colocar também. Intensificar aqui. E intensificar aqui. E intensificar aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Aqui, ó. Essa aqui em linha. Pronto, de preto já está bom. Agora, eu vou pegar o branco. Com o branquinho, um pouquinho aqui na quina do meu pincel, eu venho nessa parte mais afora, que não tem preto, que só parece o vermelho. Movimento circular, eu vou aqui espalhando essa pequena porção. Então, vou fazer o mesmo nesse outro. E nesse outro. E nesse outro. Bom, feito isso, eu vou pegar novamente o preto, pincelzinho zero. Já não é mais para sombra, né? Não tem esses, essas marquinhas aqui, né? Pronto, a gente vai fazê-las com o preto. E você faz como se fosse uma florzinha, tá? Como se estivesse marcando umas pétalazinhas. Olha só. Aqui, ó. Você pode colocar quatro, cinco, quantas você quiser. Aqui. E aqui. Pronto. Com o pincel zero mesmo, eu venho aqui colocando um branquinho. Espalhar aqui um branquinho aqui em cima, brilhinho. Pronto. Deixa eu espalhar mais aqui. E aqui. Pode fazer com o pincel chato, tá? Eu tô só aproveitando aqui o fato de eu já estar com o branco aqui pertinho de mim e o pincelzinho zero mesmo fiz com ele. Eu vou começar aqui com a pintura do meu passarinho aqui, ó. Pintando essa região e o biquinho todo de siena natural. Preenchei tudo, tudo, viu? Preenchido de siena natural, o pincel que estou usando agora é o número oito. Aqui, ó, tinta aqui na quininha do pincel, vou distribuir no centro do bico e do peitoral aqui, ó, dele. Pra gente ganhar uma luminosidade. Aqui, pra essa parte aqui, a gente coloca uma quantidade maior de branco, porque, né, o espaço, ele é bem maior. O biquinho a gente coloca uma porção menor. Pronto, agora, deixa eu espalhar aqui e deixa eu emendar também essa tinta aqui em cima. Pronto. Eu vou preencher agora com o vermelho profundo o corpinho dele, todo o corpinho. Bom, ele é todo preenchido com o vermelho profundo, eu vou pegar aqui um pouquinho de preto, ó, separando, né, a asa do corpinho. Fazer uma sombra aqui. Pincel número oito, tá? Dito que eu tô usando. Aqui, vou escurecer um pouquinho aqui embaixo, bem pouquinho. Aqui embaixo da toquinha. Bem curtinho, não cresça muito não esse preto. E vou passar aqui também a separação da asinha e o corpinho. Pronto. Passar um pouquinho aqui embaixo. E agora, eu quero um pouquinho de branco. Com o branco, eu vou espalhar ele aqui. Uma pequena porção. Cuidado pra não levar muito branco, viu? E aqui, ó, eu vou espalhar esse pouquinho de branco aqui em cima. Pronto. Só isso. Eu vou preencher de vermelho tomate aqui essa touca. Só essa parte aqui, tá? Agora que eu preenchi tudo com o vermelho tomate, eu vou pegar o branco... E vou espalhando aqui em cima. Uma boa porção, tá? Deixa eu pegar mais. Eu quero deixar ele bem esbranquiçado. Deixa eu pegar mais aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar o vermelho profundo. Com o vermelho profundo e o cabinho do pincel, eu vou sair colocando umas bolinhas aqui em cima. Coloca e esmaga bem, tá? Aqui. Não precisa se preocupar com o tamanho de ser igual, não. E que fiquem todas muito marcadas, não, tá certo? Pode deixar mais apagadinho, maior, menor, mais forte. Importante que elas apareçam. Aqui. Só umas marquinhas, vou colocar por aqui, bem pequenininhas. Pronto. Eu vou fazer o preenchimento agora disso aqui e isso aqui com o branco, tá certo? Todo o restante aqui eu vou preencher com o branco. Esse preenchimento vai fazendo assim, ó. Deixando em regular. Vou em volta. Eu vou colocando ele com, tipo, batidinhas. Preenchimento mais com batidinhas. Se manchar um pouquinho do vermelho, não se preocupe não, viu? Aqui assim. Pode deixar bem regular mesmo. E essa parte aqui, ó, do mesmo jeito. Eu vou pegar um toquezinho aqui do preto, colocar aqui, ó. E essa parte aqui, ó. Vou deixar um pouquinho isso aqui, a parte de baixo aqui também, principalmente a parte de baixo. Aqui, bem pouquinho, tá? Cuidado com a quantidade de preto. Aqui você pode pegar o pincel zero e vir colocando, né, uns risquinhos. Ou você pode pegar um pincelzinho redondo, pelinho mais arrepiadinho, moleque, enfim, colocando umas batidinhas. Eu vou pegar esse pincelzinho, moleque, pequenininho aqui. Você pode usar grande, pequeno, tanto faz, tá? Eu vou pegar a tinta aqui de um ladinho dele. E venho aqui, ó. E vou fazer o mesmo aqui. Aqui por cima. E aqui. E aqui. E aqui. E vai mudando a posição conforme a necessidade, tá certo? Deixa eu colocar mais umas porçõezinhas por aqui. E ponto. Agora, com o preto e um pincel zero, eu venho aqui, olha. E coloco dois pinguinhos. São os olhos. Para o nosso passarinho ficar pronto. Se você quiser contornar um pouquinho, para que ele apareça mais, tudo bem. Mas, ele é assim mesmo, tá? Agora, eu vou pintar, né? A vaquinha. Eu vou começar pintando, gente, aqui, ó. O corpinho. O que fizer parte, assim, do corpinho, eu vou sair colocando branco. Vou encher tudo isso aqui de branco, viu? Tudo, tudo. Essa parte aqui, aí eu volto para a gente detalhar, tá bom? Eu vou usar aqui pincel número dez, tá certo? Para fazer esse preenchimento. Bom, gente, tudo preenchido aqui com o branco, né? O corpinho dela. Ainda dá para ver, olha. Aqui tem um risquinho. Deixa eu fazer melhor aqui no pincel. Já tem um restinho aqui de ver. Esse é o pincel número oito, tá? Aqui, olha, tem outro risquinho. Aqui tem um risquinho. Deixa eu ver se tem mais. Tem outro aqui. Pronto. São esses os risquinhos, né? De grafite que nós tínhamos aqui no nosso trabalhinho. Tô colocando ainda mais no meu pincel. E com o preto mesmo, eu vou sair colocando umas sombras. Aqui, ó. Vem aqui. E vou puxando aqui um pouquinho de preto. Para a perninha dela. A perninha aqui da nossa mimosa. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui a perninha. Eu vou escurecer aqui um pouquinho também. Um pedacinho de cima da perninha dela. Aqui assim. E importante, né? Que fique bem marcadinho aqui a separação. Deixa eu pegar um pouquinho mesmo pra deixar meio contornado. Bem mais escurecer. Vem mais escurecer. Aqui, ó. Ele tem a parte do peitoral. Que indo pra debaixo dela, né? Parte de baixo. Eu vou escurecer também aqui. Deixando as perninhas bem mais clarinhas. Agora, nós vamos escurecer aqui embaixo do cachecol. Embaixo. A parte fica aí embaixo. Tudo isso aqui, só preto, branco, pincelzinho número 8. Mas eu fiz o preenchimento com o número 10, pra ser um pouquinho mais rápido. Nosso desenho é grande dessa vez, né? Tamanho de impressão pra ele. A folhinha A3. Fica perfeita. Eu vou escurecer um pouquinho aqui. Vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Se preocupar que não vai emendar tudo, não. A sombra aqui é suave. Pronto. Só vou emendar um pouco melhor. Pra nossa, o corpinho dela, né? Vai ficando assim. Depois eu faço a cauda. Olha, gente. Eu vou vir aqui com o rústico. E com o preto. Pra fazer esses pés. Deixa eu ver se aqui é o rústico. Deixa eu pegar o pincel número 10. O outro tá pequenininho, o pezinho andava bem grande, né? Pronto. Deixa eu pegar aqui o número 10. E eu vou espalhar uma boa porção aqui do rústico. Aí, você vai olhando, né? Pra você ter uma noção da quantidade que eu vou pintar aqui com o rústico e onde vou pintar, né? Deixa eu passar por aqui. Veja que eu vou colocar bastante rústico até. E daí, eu venho com o preto. Aqui eu vou fazer o contorno inteiro. E aí, eu vou fazer o contorno inteiro. E aí, eu vou fazer o contorno inteiro. As emendas são mais importantes. Aqui. Essa parte aqui. Deixa eu subir até essa parte aqui, vai ficar toda escura. Mas tem uns pontos mais clarinhos, onde a gente pode trazer até um pouco de branco, mais luz desse pezinho. Nessa hora, eu coloco uma boa quantidade de tinta para que não fique aparecendo, né, o tecido. Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. A pontinha aqui da unha. E dessa forma, gente, eu vou terminar aqui, né, me preocupando com a emenda. Terminar todo o restante, bem tranquilo. Pronto, terminei aqui o preenchimento. Daí, eu venho com um pouquinho aqui de branco. E aqui, olha. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar um pouco por aqui. Deixa eu passar um pouco por aqui. Um pouco por aqui. E aí, eu vou passar um pouco por aqui. Pronto. Essa vai ficar dessa forma, tá? Vou deixar dessa forma. Agora, vamos pra essa outra. Pegar aqui o rústico. Deixa eu crescer bem isso daqui. E agora, eu vou terminar com o preto. A emenda, a gente se preocupa com ela. Depois, olha, se você quiser mais escuro, você coloca mais preto, né? Se você quiser mais claro, você coloca mais rústico. A minha, eu tô colocando bem escurinha. Tô colocando uma quantidade de preto maior, tá? Mas, essa eu gosto aí em casa. Viu? Pronto. Vou terminar aqui o preto. Então, existia um risquinho por aqui. Sumiu tudo, não foi? Pra gente encontrar ele, é só seguir o risco. Olha só. Pega o branquinho só de um lado do seu pincel e vem aqui, ó. Seguindo o risco. Não vem aqui redondinho? Pronto. Só seguir assim e levantar o seu pincel. Então, você espalha aqui a tinta. E o risquinho que eu vi aqui aparece. Trazer aqui mais branco. Pronto. Vamos para esse outro. Agora, eu vou pegar o rústico, vou colocar aqui em cima. Vou fazer toda essa separação aqui, ó. Com o rústico. Trazer mais pra cá. Região central, eu vou crescer mais. E eu vou colocar por aqui também, tá? Eu vou terminar o preenchimento com o preto. Terminando aqui, me preocupando direitinho com as emendas. Aqui eu não vou emendar os dois lados, tá? Venho aqui. Eu vou deixar a separação dessa vez mais marcada. Eu tô usando aqui meu pincelzinho número 10, mas se você achar grande, então, você usa o 8, tá certo? E se você imprimiu esse risquinho numa folha 4, que é menor, então, você já usa pincéis menores também. Vamos usar diretamente aí o 8. Pronto. Esse lado fica assim, e o outro, eu vou agora terminar aqui o preenchimento com o preto. Aqui, olha, os dois se emendam, não é isso? Então, você pode deixar esse em cima ou esse aqui. Quem levar o branco ficará em cima. Então, eu vou colocar aqui, ó. O branquinho aqui, automaticamente, eu trago para frente. Esse aqui, o outro já fica atrás. Pronto. Deixa eu espalhar um pouquinho mais aqui meu branquinho. E vou trazer o meu branquinho aqui, ó. Até chegar embaixo. Vou fazer a separação bem marcadinha, viu? Se você não tiver o rústico, olha que eu demorei bastante para encontrar essa tinta. Ouvia muito falar e demorei bastante para encontrar. Caso você não tenha, você pode estar usando aí o sépia, terra queimada, marrom. Deixa eu marcar um pouquinho mais aqui. E essa daqui já está boa, sim. Agora, vamos para esse aqui. Pega logo o rústico. Vou passar aqui. E vou passar aqui. Pintar a grande parte aqui com o rústico. Deixa eu ver crescendo esse tom. Vou passar aqui, ó. Uma grande porção. E agora, gente, eu vou terminar o preenchimento com o preto, viu? Terminar tudo aqui com o preto. Bom, tudo aqui preenchido. Vou pegar o branco novamente. Vou passar aqui. Trazendo luz. Deixa eu trazer um pouco mais para cá. E vou colocar aqui também. E a gente começa a perceber, né? Que isso aqui, ó, se emendou. O que a gente faz? Acompanha o risco. Olha só. Arredondando. E separa. Dessa vez, não tem nem o que pensar, né? Essa daqui está realmente na frente. Quem está lá atrás é essa outra. Logo, a gente vai clarear essa aqui. Pronto. Eu vou fazer o preenchimento do cachecol todo com verde musgo metálico, tá bom? Vou encher ele inteiro com verde musgo. Agora, eu vou pegar o branco. Eu vou passar aqui. Essa parte aqui. Que fica por cima. Marcar um pouco aqui. Aqui. Essa região que passa por cima, também vou marcar bem. Colocar um pouco de branco aqui. E vou pegar um cabinho de pincel. Vou distribuir uns pinguinhos, assim, bem falhos, tá? Lugares bem formados. Lugares bem só uma marquinha. Por todo o cachecol. Deixa eu colocar mais um aqui, bem formadinho. Pincel zero. Vou pegar o verde mesmo, o verde metálico, e vou puxar uns risquinhos aqui. Vários. Tamanhos variados. Portanto, fique bem cheio. E aí Esse aqui tá aqui atrás do pezinho, né? Pronto. Aqui, mesma coisa. Pronto. Aqui, mesma coisa. Pronto. 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 Bom, gente, eu vou fazer agora o preenchimento aqui da cabecinha com o branco. Tudo, tudo, tá? Eu só vou deixar os chifres sem pintar. O resto é tudo, eu vou pintar de branco. E volto, né? Pra gente sair detalhando. Bom, eu fiz aqui o preenchimento inteiro, né? Da cabecinha com o branco. Agora, eu vou pegar um pincel menor, esse daqui é o 14. Eu vou pegar o número 10, pra sair colocando já um pouquinho de preto, né? Fazendo umas sombras. Aqui, ó. Essa região aqui embaixo. Eu vou colocar uma boa poção. Dá uma sombra bem marcada mesmo pra essa parte aqui, viu? Aqui embaixo, nesse cantinho. Vou escurecer também. Deixa eu ver onde mais. Passar um pouquinho aqui. Vou suavizando, mesmo assim eu vou passar aqui em volta inteira. Tá vendo? Esse lado aqui, mais escurinho. Aí, eu vou só suavizando, olha. Aqui embaixo. E vamos esfumação. Aqui, eu vou colocar também, pretinho. Vou descer até aqui embaixo. Por aqui, eu vou puxar um pouquinho também. E aqui, eu vou esfumaçar. Nessa região também. Pronto. Pronto. Agora, deixa eu pegar aqui o rosa escuro. Eu vou passar rosa escuro aqui, olha. Fazendo o cotorninho. Eu tinha um risquinho aqui, na era de grafite. Eu vou contornar esse risquinho. Bem marcado. Aqui, ó. E vai esfumar as águas. Trazer aqui para baixo. Já escurecer mais aqui em cima. E eu vou fazer o mesmo aqui. E vou esfumaçar aqui. Deixa eu escurecer mais aqui. E deixa eu escurecer bem também por aqui. E deixa eu escurecer bem também por aqui. Vou lavar o pincel. Deixa eu tirar aqui, olha. Esse borradinho que eu fiz aqui. Agora, eu vou pegar o rosa escuro novamente. E vou vir aqui, ó. Eu vou deixar ela com a bochechinha rosinha, bem rosadinha. E aqui eu vou colocar ainda um pouquinho mais. E vou espalhar assim, bem longo. Para a parte aqui do focinho, eu vou pegar o amarelo pele. Vou pegar aqui uma poção de amarelo pele e vou trazendo aqui. Vou marcar um pouco, tá? Não precisa de muita tinta, não. Pode ser amarelo pele, pêssego. Passar aqui embaixo. E vou esfumaçar. Não precisa colocar, tá? O rosinha aqui dentro. Mas, se você quiser colocar, tudo bem. Não tem problema. Marcar um pouquinho mais aqui. E já tá bom. Vou preencher aqui os chifres de siena natural. Os dois, totalmente. Aqui com o rústico, eu vou colocar a sombra. Isso aqui é a opção número oito, que eu tô pintando os chifres, tá? Eu vou colocando sombras. Aqui na parte de baixo. Esfumaçar esse rústico. Vou pegar um pouco mais, eu quero mais escurinho. E eu quero também um pouco de branco. O branco, ele vai vir no lado contrário. A sombra. Aqui. E vamos pra essa outra também. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui branco. Deixa eu pegar na tampinha do meu... Do meu potinho, que fica mais fácil de trabalhar. Vou colocar aqui em cima mesmo. Vou pegar a tinta, olha assim, de um lado do pincel. E vou vir aqui assim, ó. É basicamente esfumaçando para fora. Eu não lavoi o pincel, vai ficar um pouquinho mais amarelado. Mas não tem problema não. É como se eu estivesse esfumaçando com risquinhos. Esse branco aqui para fora, tá? É pra ficar bem marcado mesmo. Aí, eu vou trazer aqui para cima do chifrinho. E vai manchar aí um pouco mais. Se você quiser deixar secar para fazer isso aqui, pode deixar. Não tem problema nenhum. Não me incomoda que fique um pouquinho amarelado. Agora, eu vou pegar o preto. Também só de um lado. E olha só. Vou trazendo ele aqui. Mesmo sentido, tá certo? Aqui. E aqui, eu vou trazendo aqui em cima também. Vou marcar, se manchar um pouco. Perder um pouco isso aqui, tá? Não vou pegar mais tinta. Eu vou aqui brincando, né? Com... Eita, que eu bati aqui. Com o resto da tinta que tem aqui. E aqui. Deixa eu pegar só mais um pouquinho, porque a parte de cima ficou muito escura. Então, eu vou puxar assim um pouquinho só para dar mais harmonia. Pronto. Esses cabelinhos assim, ó, bem despenteadinhos, tá certo? A gente vai deixar por aqui. E agora, é hora de usar o preto. Aqui na minha pintura, pincelzinho zero. Eu vou começando aqui. Olha só. Tem as narinas. Essa região aqui, eu vou preencher. Aqui também. Uma não precisa necessariamente ficar igual a outra, porque a posição aqui tá um pouquinho diferente, né? A boca. Contorninho aqui da boca. Aqui. E aí, nós temos aqui os olhos. O outro lado também. Outra vez, não precisa ficar necessariamente assim, você tentar fazer tudo muito igual. A posição está diferente. Isso facilita. Aqui o olhinho. Vou logo demarcando espaço. E aí, nós temos aqui o outro lado. Aqui o outro. Só o preenchimento mesmo. E aí, nós temos aqui o outro lado. A sobrancelha. Aqui a outra. Eu quero o branco para os olhos. Uma boa poção. Um pinguinho maior, né, e um menorzinho. Agora, eu vou pegar o pincelzinho chato. Esse é o número dois. Tinta só de um lado do pincel. E eu venho aqui, ó. Vou ao contorno. Contorno bem, lugar mais escurinho, lugar mais clarinho, bem tranquilo, viu? Tinta só de um lado do pincel. Aqui. Nessa região aqui também, a minha preocupação é mais o lugar mais escuro do rosa. A gente vai contornar também, assim, um pouco. Não precisa contornar lado a lado. Mas, a gente vai contornar um pouco a cabecinha. Aqui, olha, a orelha. A gente vai aqui delimitando, né, um pouco melhor o nosso desenho. E para isso, a gente não precisa contornar tudo. Eu tô fazendo contorno bem livre, quase que um contorno esfumaçado. Mas, se você quiser contornar aqui, um contorno bem sério, bem... Aí, você pode fazer, tá certo? Aqui. 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 E pelo corpinho também haverá contorno, tá? Você vai olhando e vai contornando onde você quiser. Onde você achar que fica melhor, mais marcadinho, aí você contorna, tá bem? Bom, ainda falta aqui a pintura da cauda. Essa região aqui, eu vou pintar com branco. Vou encher toda essa parte aqui com branco. Deixa eu marcar aqui direitinho, pra não borrar. Nosso trabalho já tá bem andado, né? Principalmente a parte de trás. Então, vamos com cuidado. Agora, gente, vindo para cá, eu vou seguir com o preto. Tá? Deixa eu pegar logo o preto. Fazer sombra aqui, olha. Vou sombrear bem por aqui. Aqui a parte de baixo. E aqui, eu vou preencher tudo de preto. Aqui, olha. Tem a parte do acabamento que a gente fez lá atrás. Fora isso, é tudo pretinho mesmo. Bom, gente, você pode deixar a sua vaquinha dessa forma, né? Do jeito que ela já está aqui. Mas, se você quiser, você pode vir com o preto, olha. Aí, você coloca umas manchinhas pelo corpinho dela. Aqui na cauda. Já tô começando aqui, colocando na cauda. E eu acho que fica mais bonitinha. Mas, aí, na sua casa, né? Você vai ver se você quer colocar ou não. Colocar uma manchinha aqui na perninha. As manchinhas são bem aleatórias, tá? Colocar mais uma aqui. E... Deixa eu colocar outra aqui. E... Você pode colocar manchas grandes e pequenas. Colocar uma aqui na perninha. Bom, aqui pro corpinho, eu vou deixar assim. Vou colocar uma aqui. E... Essa daqui já bem maior. Aqui na orelhinha. Bom... Eu vou colocar mais algumas, tá? Assim, dessa forma. Só manchando mesmo. Aí, na sua casa, se você quiser colocar, você dá uma olhada e vê onde você coloca, tá bom? Bom, gente, pra finalizar aqui o meu trabalho, eu vou pegar aqui mais um estêncil. Aqui, ó. E vou... Tem as referências, esse eu tenho. E vou... Fazer um acabamentozinho aqui atrás, tá? Vou usar esse aqui agora. Fazer só um detalhezinho aqui. Pra não ficar tão vazia essa mesa, tá certo? Eu vou centralizar o desenho aqui do estêncil, mais ou menos no meio, sabe? Dessa tábua aqui, desse espaço onde tá, né? O meu bichinho. E vou pegar, dessa vez, o prata. Vou pegar o meu bichinhozinho de maquiagem, aquele redondinho, que ele é mais fácil de fazer, tá? E venho aqui, ó, marcando. Eu quero uma marquinha aqui, bem discreta. Um brilhinho. Um detalhezinho aqui, desse... Nessa parte aqui atrás. Você sai dando umas pressionadinhas com o pincel, com a tinta, até você achar que já tá, né? O bastante, que já tá bom. Aqui. Bom, gente, eu acrescentei também um pouquinho de branco aqui, porque o prata só ficava bem dentro do que eu esperava, bem clarinho. Mas não ia dar pra visualizar no vídeo, ficar muito suave. Aí, então, eu coloquei um pouquinho de branco, tá? Eu vou fazer o mesmo do outro lado. Olha só, gente, fiz o mesmo aqui desse outro lado, né? Aqui o espaço foi maior. E por essa região em volta, no estêncil tem os coraçõezinhos, olha. Tá vendo? Tem um aqui, um aqui. Eu vou aproveitar esses coraçõezinhos e vou sair distribuindo por essa região em volta, tá certo? Aí, eu vou colocar e volto pra gente ver no final. Não tem muito o que fazer. Porque, como vocês viram, se só apoia, né? Apoia aí o estêncil. Deixa eu apoiar aqui. Onde você quiser, na posição que você quiser. Você vai pegar, eu tô usando os dois, tá? Eu tô usando o branco e o prata. Aí, você tira, no caso aqui, ó. Vou tirar o excessozinho, vou tirar até aqui mesmo. E venho no coraçãozinho. Nas pressionadinhas. Terminou o seu trabalhinho, você já vai direto lavar isso aqui, tá? Você lava o estente pra guardar. Aqui eu tô colocando os dois, para que fique um brilhinho, viu? Aqui no cachecol, eu vou vir, olha, com o verde pântano. E o pincelzinho zero. E vou marcar um pouquinho, tá? Para que apareça melhor, né? Aqui é a perninha, sem passar o fio. Aqui, vou tirar o cotorninho. Aqui. Aqui embaixo, deixa eu descer só, mais um pouquinho aqui. Dessa forma, ele vai ficar mais... Se mostrar mais. Aqui, ó. Aqui, você faz em regular, tá bom? Você vai fazer um risquinho, não? E você ajuda um pouco aqui, né? Esses... Essas linhas que ficam soltas. Marca um pouquinho antes. Quem acompanha, né? Minhas pinturas de Natal, sabe que brilho, muito brilho, é uma coisa que eu não costumo usar. Eu uso um pouquinho. E às vezes, eu uso o branco como o próprio brilho, nem coloco o brilho. Mas, se você quiser colocar bastante brilho aí na sua pinturinha, pode colocar, viu? Esse daqui é o nosso primeiro desenho de Natal desse ano. Aí, eu acompanhei aí, né? Desenho de bichinhos que nós viemos fazendo as escolhas da minha filhota pra almecer as crianças. Continuo aí com esse bichinho. Porque aí, eu também recebi pedido de uma colega nossa. Eu não me recordo o nome dela agora, mas ela faz mais vaquinha. Então, eu vou colocar essa vaquinha Natalina pra nós. Bom, gente, olha só, agora aqui o nosso trabalhinho de hoje todo prontinho. Aí, logo mais eu volto com a nova ideia pra gente, tá bom? Beijos, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!